Oi gente, aqui é o ABC, não muito antes de dar mais um vídeo, galera, quem não der lá aqui no vídeo é viado Eu tô aqui com o Eric Não dou like, tchau Fala galera, beleza? Tá falando do Eric, que é nóis E é isso aí galera, o que a gente tá fazendo aqui? A gente vai gravar um Sky Wars e vai ser melhor de 3 Quem vencer a partida, quem vencer 2 né, de 3, vence o bagulho E quem perder vai tomar um shakezinho gostosinho, que é o seguinte Ah, eu tenho uma revelação, Bibi Fala Eu sou o Pupi You're a Pupi Quer ver? Canta aí pra você ver A música é do Pupi? É Pã, pã, pã Não, você não é o Pupi Não sou o Pupi, galera, desculpa Não é o Pupi Eu vou manjar dos Milwaukee aqui, ó Ela anda o Malker pra frente, tá ligado? Não, beleza O Malker é o contrário Ela é o Curupira, tá ligado? Ela vai andando pra frente Se empolga, tá ligado Vamos deixar pro Resende, pro Pupi Olha o cara imitando nós Olha o inscrito É o inscrito É o inscrito Aí, tá chovando Vai, cara, vamos, vamos É inscrito, vamos pedir que é inscrito só pra falar que a gente é... É, vamos pedir que é inscrito Então, galera, esse daqui é o nosso inscrito Ele quer print, não, quer print Ele quer print, vamos tirar print, mano Não, vamos print, cara, tô aqui já, pode tirar print, vai Eu não consigo nem tirar print, então... Vai print 3, 2, 1 e... Print! Beleza, beleza... Eita, pera a partida Então, beleza, galera, a gente vai entrar em uma partida E quem vencer essa bagulha vai dar um desafio pro outro Que é tomar o shakezinho gostoso, né? Desafio do F5, tá ligado? Não, mas é isso aí A gente já volta Beleza, galera, começou a partida Meu Deus do céu, eu vim bem aqui Eu vim bem, eu vim bem, isso aí Não, a minha armadura é a melhor de todas, mano Full shine, cara, é só pros fortes, mano Nossa, só os fortes, velho Só os caras... Não, mas minha espada é top Cara, eu vim bem pra caramba, velho Vem a mina full diamond ali contra eu aqui Tipo, nada, tá ligado? Lixo Não, eu não vim full diamond, mas também eu vim full air, assim Pera lá, é BB? Ah, tô vendo a BB lá E aí? Pena que minha flecha é explosiva Pô, você tá do Zona, é parça? É sério mesmo? Não, não sou tão mítico assim Não, não é mesmo Ah, é Nossa, obrigado Nossa, não, tchau, gente Eu vou me matar aqui Eu vou me matar Eu vou apagar o desafio já Prefiro apagar o desafio do que falar com gente estúpida Não, galera, não fale de BB Ela é estrelinha Desculpa Desculpa Quis falar isso Ela é estrelinha Ela é estrelinha Mas que eu não me chamo de estrela, velho Não conheço do que eu passei, velho Meu Deus Eu trabalhei na infância Eu trabalhei, velho E ela tem medo de ladrão que chegue na casa dela Pelo interfone Isso é tenso, gente Eu concordo Mano, tá ligado? Os caras não passam que eu passei, velho Os caras não estão ligados, mano Meu Deus, velho Se eu morrer, eu vou me matar Então já morre Então já morre, parça Então já morre, parça Achei um hack Qual que é o nome do rastro? É Nongamer Ele começou a me combar de costas Virado, ponto cabeça Nossa, você não vai pegar balzinho não, parça Você não vai pegar balzinho não, parça Você não vai pegar balzinho não, parça Já cai, já cai na combada, parça Olha o combo, olha o combo Eita, GG Olha o cara em cima, bebê Ah, ferrou Morri Eita, então Nossa, cara Você é um Ninguém ganhou Você é um filho da mãe Não, você perdeu o primeiro que eu, parça Eu empate Parça, você perdeu Você perdeu o primeiro que eu, parça Galera, só tá falando isso Que no meu canal A gente gravou um monte de partida Não Claro que sim Não Só porque ela perdeu uma vez lá Desconheço Me dá uma chance Eu te dei no mínimo umas três chances, parça Vê no meu vídeo Vê no meu vídeo Vai Então, beleza Eu vou ver o vídeo Mas eu só quero saber de uma coisa Você perdeu essa aqui Então vamos pra próxima partida Beleza, galera Já entrou na partida Tô fazendo uma zoeirinha aqui com o cara Maçãzinha dourada E espazinha 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 E eu, parça Você tá achando que eu tô ruim? Não Eu tô achando que eu tô ruim Eu tô full iron aqui Com coisa que... Nossa Eu tô achando que eu tô ruim Não você Você, eu sei que tá bom Você tá ruim? Não, eu tô aqui Na minha casa Tá bem, né? Ainda bem, senão eu não estaria gravando É, então, né? Tá ligado? Eu tô no meio do shopping com o apptop andando assim É, olha aí, galera Grava aí Acompanhando Acompanhando a mãe das lojas, sim Galera, eu queria falar que eu tô aqui em Londrina Tá aqui em Londrina? Tô aqui em Londrina na casa do Resende Gente, dá um oi Ele não quer, ele tá editando Desculpa Tá editando, ele tá... Trabalho, né, cara? Trabalho É difícil Pergunta e pára, Bibi Sim, sim Vamos deixar o Resende, né, velho? A gente sabe que é bem... É, parça Não faz... Não sobe, não Coisa feia É, parça E aí, Bibi Beleza? Tô te vendo aqui do meu lado Não tô nada afim... Ó, você não vai me dar fechada, não, parça Fica de boa Que você não vai me dar fechada Ih, foi o mundo inteiro por meio agora Ih, ferrou, parça Ferrou, parça Você morreu agora, parça? Daí eu ganhei Você não vai tacar Enderpearl aqui pra me matar, parça Você não vai fazer isso Uh, uh, uh Ih, ah, vou morrer, velho Ah, morri Ah, mato o Eric primeiro, então vai Ah, não Ah, GG Tchau, Bibi Pra mim aí Não Ah, moleque Porra, eu grave roubei aqui do cara na cara duro Não, velho, não importa Quase que eu te mato, você percebeu, né? Percebi Eita, o cara me empolgou aqui, peraí Eita, o que o cara tá fazendo aqui, idiota? Chega um cara e explode tudo ali, tá ligado? Nossa, eu tava no Master Volume, na Minecraft, velho Nossa, mano Já... Nossa, eu vi a Bibi sendo combo Eu falei, vou esperar um pouquinho Daí eu roubei a kill do cara Só pra eu ter o gostinho de matar ela Agora sim vai valer a última Tá bom, tá bom, tá bom Então vamos pra outra, galera Eu quero que venha em full dima, maçã e espada de dima Vocês vão ver Não quer nada Quer ver, ó Só ver Só ver meu full diamond aqui, então Só ver, parça Tô bem pra caramba Não sei você, não Eu também tô bem, parça Então beleza, parça Só vai Só vai Só vai Parça Arden Island E maçã dourada É GG É GG pra Bibi Pra mim, então Se eu vou perder É nóis Já era, cara Eita Caraca, parça Começou a travar Ah não, parça Mesmo mapa da outra partida E mesmo localização, véi É macumba ou não é? Não É Oh, travei, 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 travei Ah não, véi Oh, tá travando Opa, você para, viu, parça Ih, ah, que mentira Você me matou aquela vez Você sabe disso Eu sei Só vai me dando as festinhas Ah não, não sei se eu tô de boa aqui Ah, eu vou ficar na minha ilha aqui Se eu não ir pro meio eu não morro Ah, será? Tchau, Bibi Meu Deus Olha o tanto de gente Não, não, não Não Ah Deus, minha amiga Eu não vou tomar dois shakes, véi Não vou tomar dois shakes, mano Ah Deus, minha amiga Então Como é que eu Eu não entendi o que você falou Que eu sou o Nube Que eu sou Até vou pra treta Eita Me bugar Você me bugou, né? Esperto Ah, me bugou Tu vai, parça Se você perder essa daqui Você vai me dar mais uma chance Que nem a gente fez na outra Eita Epa, hein, não Ah, 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 ah Tá chovando Tá, né, beleza Ah, galera Eu só tô Tá um a um Tá um a um Não, aqui um a um Não, não, não Tá dois só um pra mim Tá bom, então você tem que fazer três, fechou? Então beleza Tem que fazer três Então beleza Beleza, galera Já voltamos aqui numa partida E meu Deus Meu Deus Maçãzinha dourada Então, Bibi Mais um shakezinha pra sua coleção Que você tá ligado, né? Não vou cantar vitória Porque daí ela cantou vitória Ela perdeu Olha um bole Bole Eita, tem uns malucos Um alpão aqui, mano Será que tem a Dilma aqui? Será que tem a Dilma aqui? Ah, a Dilma não tem não, velho Ele explodiu a Dilma com essa TNT Mentira, eu não queria, não O que tem de bom aqui? Opa, falou Asama Bin Laden Olha, eu sou Epa, você tem que gravar pra mim, mano? Tá vendo? Eita É dois Ah, não Ah, não É time Eu vou pro meio, então Seus trouxas Pode vir Não tenho medo, não Eita, Bibi matou um ali já, ó É, parça É, parça Pode vir, tem o medo Pode ficar me olhando Vem, monstro Vem, monstro Pode vir Pode vir, não Opa Nossa E aí, como você tá? E aí, parça? Você vai morrer já, parça O que é isso? Quem me matou? Doutor Vector Cadê você? Morreu? Peraí, tá quanto? Tá dois a dois Então Mais uma partida E agora eu vou seguir a Bibi Oê Gravando o XD Um beijo pro Minato Mito, galera Ele já tá inscrito? Aham Nossa, que legal Eu não conheço inscritos Eu não sou famoso Meu Deus Eu não sou famoso Vamos meio Não, mata ela, mano Ah, você acha que eu vou matar o meu inscrito? Vou matar, não Falando pra ele te matar Ah, galera Não dá pra passar Skype, velho Se eu passo pra um Tem que passar pra todo mundo Aí eu fico Ai, meu Deus, mano Meu Deus Skype não dá, galera Sério Eu peguei o Skype da Bibi Porque eu sou hack, né, Bibi? Você é hack? Não, mentira É que Sou eu, né, cara? Não, você é Um carinho É, galera Eu sou o dono do canal da Bibi Não queria falar não Eu tenho 50% Eu comprei o inscrito dela Tipo, agora é fake Mike E é eu e a Bibi, tá ligado? Eu, eu tive que vender, né? Nossa, ele matou meu inscrito Ele matou meu inscrito É o Michael Lawrence É o Michael Lawrence Meu Deus É o Michael É o Michael O Michael ganhou Onde é isso aí? Ô, vai vender o Michael, velho Aí perde, tio Nossa, IGT, mano A skin é, a skin é, não é? A skin é, mano Masa se foi ele, tio É o nick dele, mano Mentira, mano Vou ver agora no canal dele, velho Lawrence com Z só, velho É com Z? Uhum Ah, parça Desligou ainda, tá ligado? Ah, parça Ah, não, parça Desanimei agora Tem um bicho voando na minha cabeça Que sai? Então tá bom, galera Não é o Michael Vai fazer o quê? A gente vai pra uma próxima partida Já tá 2x2 Já tá 2x2, velho 2x2 E quem ganha agora é o campeão Beleza, galera Entrou uma partida E a gente decidiu agora que vai ser Os meus inscritos Contra o dele Não, vai ser os inscritos dela Contra o MC Porco Nelson Quem não sabe o MC Porco Nelson É o mascote do meu canal Ah, é? Ele é um MC É, ele é primo Mano, outro inscrito, velho Ah, tá me tirando, mano Ah, já era, gente Ó, gente Ninguém quer fazer time Ó, galera Também tem um canal aqui, gente Fala, gente Eu também tenho Nossa, eu nem vou falar Vamos dar um corte aqui Gente, eu tenho o canal Êêêê Eu tenho o canal Aí, galera Os inscritos da Bibi aí Que tiverem aí uma peninha aí Que falam Ô, Eric A gente vai te ajudar aí É nóis Tô aqui Vamos se centrar todo dia Não Meu inscrito morreu Pera, ele é quem? O Matt Killer? Não, Libra não sei o quê Libra não sei o quê? Deixa eu ver o nick Libra Gamer Um beijo pra Libra Gamer Não sei se é menino ou menina Mas um beijo Não vou mandar beijo Vou mandar um abraço É, porque fica meio gay Se for menino, né? Fica meio gay, né? Tipo, ô, cara Tá tirando o parça Ô, parça Ai, parça Quase matei um Eita, foi todo mundo pro meio, parça Ô, parça Ô, parça Ô, parça Ô, parça Ô, parça Ô, parça Vou morrer, parça Nossa, não morri Ah, cheguei Ah, não Chegou um lixo aqui, velho Adeus, Vivi Nossa, mano Tá, então vamos fazer assim Se eu perder essa Eu tenho mais uma chance Então tá bom Esse vídeo vai ter 30 minutos mais suave Vai Quero ver então E aí, parça Quero ver então, parça Você vai perder, mano O cara tá fudindo, mano Ó aqui, parça Vai perder já Ih, não vai perder não, filho da mãe Vai perder Vai perder Vai perder e morreu Batei ele? Nossa, eu tinha gifo, cara Não, gg, menino do Hong Kong Então vamos pra última? Vamos pra... Agora é a última Então vamos, vai Beleza, galera Entrou uma partida Galera, não é um inscrito São cinco agora Menina não é famosa, tá ligado? Menina é o Vene Extreme dos Sky Wars Ah, claro, velho Com certeza, né? Com certeza Galera, pense que ela é o Resende de Saia Que que foi isso? Não, Resende de Saia é Helena Pelo amor de Deus Respeita Não, ela é a Helena Helena Você é o Resende de Saia Ah, eu sou o Resende de Saia? É, então Põe uma foto aí Põe a skin do Resende Põe uma saia Pra ver como é que fica Depois eu te mando isso Ai, mano Galera, vocês vão ver o Resende de Saia, mano Resende, vocês sabem Não me xingue Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Até porque o Resende realmente vai ver o meu vídeo, cara É aí, ó Então, só pra avisar aí Tem um rap no meu canal aí Namoral? Namoral? Namoral Não, do Resende, né, velho Do Resende? Pera Que? Não é Não é o que eu tô pensando Não, tem um rap no meu canal Daí a... Tem um canal Aí, ó Viu, Bibi? Ele tem canal Legal, eu também tenho Eu não sou reconhecido, parça Então é legal Aê, galera Se inscreve no canal do Libra HD aí É, do HD? É nóis? Fechou? Você, parça? Não, no canal do Eric não Só do Libra Ah, que racismo, parça Não sei se é Libra ou Libra, velho Meu canal também merece ter inscritos Hum... Então Agora, galera Não vem com esses preconceitos, pô Eu sei que a Bibi pode... Vem, galera Se inscreve no canal dele Namoralzinha É zica do... Então vai chegando a 1k, galera Vamos lá Vamos chegar a 1k aí Ai, cara Ou, ou Quem que deu autorização De todo mundo tretar no meio Enquanto eu fico aqui? Quem? Você deu autorização? Eu, eu não Eu também não, velho Seu inscrito deu Então os caras... Ah, o meu inscrito? Pô, inscrito Pô, inscrita Não sei se é menino ou menino Ah, não, parça Ah, não, parça É time aqui, velho Os caras de time Ai, matei Ah, bom A culpa não é minha, parça Só avisasse Só avisasse Não Não, não, não Não, parça Só sobe, só sobe Só sobe, véi Só sobe, véi Senão morre Uh, parça Uh, parça Pera aí Os caras fodidas, velho Ferrou pra mim Cadê, cadê? Vamos fazer time, então Não, cara Matar os caras fodidas Não, cara Não, 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 não Eu quero time, eu quero time Adeus, parça Ai, galera Sem chance, véi Eu vou ter que tomar esse treco Então, galera É GG, né GG aqui Então, beleza, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like O vídeo do Cumprindo o desafio Vai sair em breve no canal Vai estar o link na descrição Do Do canal do Do Eric, né E também vai estar o link Do Do treco aí Beleza? Então, Libra Dá um Tchau Onde que vocês estão? Ah, vocês estão lá Na partida Indo lá Eu quero o tchau Do meu inscrito Tá bom? Não quero o seu tchau Eu quero o tchau do meu inscrito Eu sou sem inscrito também Então é isso Um beijão pra vocês E nosso tchau Tchau Falou